Somente prefeituras acima de 50 mil habitantes possuem fôlego para firmarem convênios expressivos com o governo federal. Abaixo desta população, a solução está na união de forças. No Piauí, prefeituras da região do Médio Parnaíba se organizam com este propósito. Então, esse consórcio, esse concórcio veio para integrar, para fazer política e gestão da polícia pública. E daí sim, esse concórcio eu não conheço bem, estou tomando parte agora. Eu acredito que daqui para frente, para suprir as necessidades, as gestões públicas, eu acredito que ele chega para somar aqui no estado do Piauí. A Agua Branca, inclusive, já tomou essa iniciativa, nós já estamos com um consórcio de seis municípios ali pronto, faltando só a efetividade, que acredito que com essa reunião de hoje nós vamos ter um conhecimento maior para colocar em prática. É uma forma de você chegar nos programas de governo mais rápido, quebrando um pouco essa burocracia que tem hoje no serviço público. Nessa nossa reunião, eu digo assim que é um despertar, despertar para os colegas prefeitos, né? Que nós agora estamos vendo que a modalidade, que o governo federal está repassando recursos para os municípios é via consórcio. Prefeituras maiores como Floriano e Balsas, no Maranhão, possuem fôlego, mas acreditam na junção das forças. Bom, eu acredito que, apesar de Floriano não ter a necessidade de participar de um consórcio, mas é muito importante a interação dos municípios da região. Essa questão de dificuldade, hoje não importa o tamanho do município. Hoje todos os municípios se encontram em dificuldade, isso é desgeneralizado. Então não interessa se ele é abaixo de 50 mil habitantes, acima de 50 mil habitantes, qual o tamanho seja o município. A dificuldade é a mesma para fazer a gestão desses municípios. E a formação do consórcio é exatamente para minimizar essa dificuldade, porque fortalece os municípios. A política de consórcio, de fato, pode ser a mola propulsora de muitos investimentos emperrados na burocracia brasileira. O que acontece hoje é que, quando você junta forças e você junta estruturas municipais, você tem uma facilidade enorme, tanto na administração de políticas públicas, como na execução de políticas públicas. É importante que o Brasil discuta o modelo de gestão entre os municípios e o Estado, ou seja, um modelo de desenvolvimento regional. Daí a necessidade de se criar os consórcios intermunicipais para gerir algumas ações de governo.